Rapaz, não é que eu não vou ser vereador? Perdi a data de me escrever como vereador? Olha, fica aqui o compromisso que eu assumi lá atrás. Me respeito a você que assiste o programa Piracicaba agora. Quando começaram a questionar se eu iria sair como vereador ou não, eu falei que não, que o meu compromisso era comunicação. Então, não serei vereador, não serei candidato a vereador, tá bom? Fica aqui o compromisso assinado. Há um tempo atrás o rapaz falou, eu duvido, né, todo mundo que pega aí a possibilidade vai lá tentar ser vereador. Eu falei que não lá atrás e aqui eu estou só reafirmando em consideração e respeito aos telespectadores do programa Piracicaba agora, não serei candidato. Tem muita gente já falando, né, pela minha família, parece os caras lá que falaram, né, os deputados, por não sei o que lá, por não sei o que lá, pelo cachorrinho do meu avô, eu vou ser vereador, vou mudar o mundo sendo vereador. Eu não, beleza? Eu assumi o compromisso lá atrás que não seria, não vou ser candidato a vereador. Portanto, vocês vão ter que me... Quem falou isso, vocês vão ter que me engolir? Você que a vaca penteou o cabelo, quem foi? Vocês vão ter que me engolir. Quem falou isso aí? Manda pra nós pelo WhatsApp. O Collor, não. Collor! Ai meu Deus do céu, Collor não. Quem foi que falou? Vocês vão ter que me engolir. Quem que foi? Manda aí, manda pelo WhatsApp, quero saber quem está ligadinho no programa pra falar quem foi que falou a frase. Vocês vão ter que me engolir. portanto, eu não vou ficar afastado, não vai já responder, já que eu escutei barulho aí. Não vou ser afastado, não vou deixar a frente de Piracicaba agora, porque eu não sou candidato a vereador. Ai que legal, vou ficar aqui. O Celso tá falando que foi o Zagalo. Ah, o Celso já, o Zé. O Celso eu vou te falar. Cadê? Não, tá no WhatsApp aqui, né? Alô, desculpa. Deixa eu aproveitar pra mandar abraço. Você me assustou agora, rapaz. Pra Maria, mãe do Reginaldo do CECAP. Legal. Tá bom, dona Maria, abraço, diz que assiste o Piracicaba agora. E tem abraço aqui na transmissão ao vivo também do Facebook, né? Sim. O pessoal tá assistindo lá e tá comentando. Olha, a Andrea Rota diz que adora. Valeu. Tamo te assistindo. É maravilha. Manda beijo pra nós. Beijo, Andrea Rota, então, a todos aí. Também Karen Cristina, ela diz que, oi, moro no Mário Dedini, mando um abraço para o meu filho Gustavo e minha mãe Maria, né? Maria. A senhora é a sua, Maria. A Maria. Também a Sônia diz, também, que está assistindo aqui. Pelo Facebook. O Mauro Pinheiro, ele comenta a enquete. Ele diz que deve ser afastada. Aliás, eu deveria ter sido exonerada de vez. Também a Ana Maria. Maria, eu acredito que não acaba hoje, porque tá difícil, segundo a Ana Maria. A Soninha, ela diz, também, que tá assistindo lá pelo Facebook. José Marquezine, também, comentando. Vários comentários aqui, viu, né? Tamo transmitindo ao vivo pelo Facebook. É o braço mecânico da Ana Escolástica. Olha, Escolástica, que é dona de Botucatu, rapaz. Você vai pra Botucatu, tem placa, Dorival Escolástico. Como é que chama a família lá, Ana? Travessa Escolástica. A Ana é dona de Botucatu. Avenida. Avenida, olha, ela fica com a mãozinha no queixo. Porque ela coloca a mãozinha no queixo, assim, fica quietinha. É dona de Botucatu, essa menina. Vai ser viradora e Botucatu. Você não se candidatou a viradora e Botucatu? Não se candidatou a viradora? Próximo. Ah, sei, sei, sei. Ó, vocês vão ter que me engolir de quem que essa frase chegou a resposta no WhatsApp. Eu quero saber. Cadê, dona Maria do Carmo? Chegou aqui, ó. Abra pra nós, então. Cadê? Vamos lá. É o céu. Zagalo, 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 zagalo. Aumenta a tela, zagalo, 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 zagalo. Grande zagalo falou isso quando todo mundo reclamou porque tinha perdido. Ele falou, vou ficar na seleção. Cadê zagalo? Zagalo, 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 zagalo. Boa, Celso. Foi o zagalo que falou essa frase. Ó, ele disse que é uma pena que você não vai ser candidato, viu, Neto? É uma pena? Eu não, eu tô dando risada, rapaz. Vou ficar aqui apresentando Piracicaba agora. Vou ficar questionando tudo. Eu falei pra população que eu não seria candidato. Quando você vem à frente, Celso, você sabe disso, né? Você acompanha o programa todo dia. Quando você vem aqui à frente, começa a ajudar a população a melhorar o bairro, mostrar o trabalho da polícia militar, mostrar o trabalho da guarda civil, da polícia civil, né? Começar a melhorar a sua cidade através da comunicação, que é o programa Piracicaba agora, que é a líder e a audiência, seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Mas eu assumi lá atrás, que eu não seria candidato. Não tô aqui pra isso. em respeito aos telespectadores. Tô aqui, é pra mostrar. Tô aqui, é pra compartilhar. 019-991-411-1048. Você participa ao vivo conosco. Aquela hora lá do... Vocês vão ter que me engolir? Eu falei! Quem falou isso aí foi o Zagalo, o Celso mandou. Mas mais gente mandou, viu, Neto? Bastante gente. O Antônio, olha só o que ele preparou aqui pra você. Cadê? Vocês vão... Dá um pouquinho pra lá, Maria. Joga um pouquinho pro outro lado pra eu poder... Porque ele tá travando um pouquinho, viu, Neto? Ah, tá travando? Esse computador, é. Dá uns tapas nesse computador aí, tá travando. Bom, vocês vão ter que me engolir. Tá aí, ó. Vocês vão ter que me engolir. O Antônio que mandou pra nós. Foi o Zagalo que falou mesmo, exatamente. Ele falou que você é um barato. Eu sou um barato, rapaz? Não, eu sou... É, mas não é? É bom ter que me engolir. Eu não vou ficar afastado por aí, não. Eu não vou fazer campanha. Não sou velhador, rapaz. Fala, Maria. A Maria queria, viu, gente? Queria de qualquer jeito. Mas não sou, né? Eu. Tô aqui. Meu papo é o Piracicaba agora. Meu papo é comunicação. Quem quer ser vereador, que seja vereador. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Essa música a Maria dançou. Fez até coreografia quando ela fazia balé. Eu nunca vi balé dançar, cada um no seu quadrado. Não, não. Essa daí não é do tempo do balé. Não.